Olá pessoal, aqui é o professor Gringues do canal omatematico.com e nesse vídeo, então, nós iremos resolver alguns problemas envolvendo diagramas numéricos. Eu vou explicar para vocês do que se trata, comentando este exercício que eu tenho aqui na minha frente. O que nós temos aqui é uma distribuição de alunos de uma escola e eu vou explicar o que se trata. Aqui nós temos o T, curso de teatro. Então, nós temos este quadradinho aqui, este retângulo, é os que fazem curso de teatro. E o F, curso de fotografia. E aí, nós temos aqui este redondo aqui, curso de fotografia. Finalmente, dança, que é este aqui. O que nós temos? Aqui fora, nós temos 31, que é os que não fazem nenhum curso, não participam de nenhum curso. Interpretando o que nós temos aqui, apenas teatro, 10. Estes aqui fazem ao mesmo tempo teatro e fotografia, 4. Estes aqui fazem os três, teatro, fotografia e também dança. Então, este um aqui, um aluno faz os três cursos ao mesmo tempo. E assim por diante, fotografia apenas 12. E aqui, quatro, fotografia e teatro. Aqui, dois fazem fotografia e dança. Estes oito só dança. E estes seis fazem teatro e também dança ao mesmo tempo. Então, sabendo disso, agora vamos fazer algumas perguntas. Nós já sabemos interpretar o que é isso aqui. Cada figurinha geométrica aqui representa um curso. E eu coloquei distribuir de forma que dá para entender facilmente. Então, a primeira pergunta é... Qual o número de alunos que frequentam mais de um curso? Mais de um curso. Estes quatro aqui, então eu já vou colocando aqui para nós. Deixa eu colocar em azul aqui, então. Mais de um curso. Estes aqui fazem mais de um curso. Quatro. Mais. Este aqui também faz mais de um curso. Faz os três cursos, ó. Um, mais, dois. Estes dois aqui também fazem fotografia e dança. Dois, mais, e seis. Aqui também seis. Tá ok. Acho que eu cerquei todos, ó. Quatro, um, dois e seis. Apenas este. Estes aqui não fazem mais de um curso. Somando tudo, vai dar quanto? Vai dar seis, sete, oito, nove, dez, onze, treze. Então, treze alunos fazem mais de um curso. Respondido a letra A. Letra B. Qual o número de alunos que frequentam os cursos de teatro, fotografia e dança, respectivamente? Bom, então, respondendo a esta pergunta. Qual o número de alunos que frequentam os cursos de teatro? Teatro é dez mais quatro, mais um, mais seis. Então, eu vou ter que somar tudo isso que vai dar aos alunos que frequentam o curso de teatro. E quanto é que vai dar esta soma? Se eu fizer aqui de cabeça. Está aqui, ó. Quatro mais seis dá dez, mais dez, vinte, mais um, vinte e um. Então, teatro, vinte e um. Somando tudo, né? Então, todos estes frequentam o curso de teatro. Não interessa se frequentam dois ao mesmo tempo ou três. Eu quero saber quantos frequentam o curso de teatro. Fotografia também, fotografia, fazendo a soma de tudo, né? Fotografia daria, deixa eu botar aqui em cima, aqui, tá? Daria isso aqui. Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove. Eu somei tudo, deu dezenove, dezenove. E dança. Finalmente, dança. Agora, tem que somar dança, estes aqui. Aqui, oito, dez, dezesseis, dezessete. Dezessete somando tudo. Então, está aí, pessoal. Quantos alunos frequentam os cursos de teatro? É só esse quadradinho, esse retângulo aqui. É só ver o que tem aqui dentro. Depois de fotografia aqui. E depois de dança aqui, nessa figurinha aqui, nesse polígono aqui. Respondido já. Agora, vamos ver a próxima pergunta. Qual o número de alunos que frequentam apenas um curso? Apenas um curso. Bom, neste caso, apenas um curso. O que eu poderia vir a fazer? Olhando aqui, apenas um curso. Dez frequentam só teatro, apenas um curso. Doze frequentam apenas um curso. E oito também frequentam apenas um curso. Então, tem que somar só este com este com este. Porque estes aqui frequentam dois cursos. E este aqui frequenta três cursos. Apenas um curso, só o que está aqui fora. Doze mais oito, vinte. Mais dez, trinta. Então, a resposta correta é trinta. Da letra C. Mais uma pergunta. Qual o número total de alunos? Bom, eu tenho aqui dez alunos. Dez. Mais. Continuando. Quatro mais seis, mais um. Quatro mais seis, mais um. Já foi esse, foi esse, foi esse. Doze mais dois, mais. Doze mais dois. Dois e mais oito. E mais aqueles alunos que não participam de curso algum. Ou seja, que estão aqui fora, trinta e um. Bom, agora, se eu somar tudo, né? Esse seis mais esse quatro, dá dez. Mais dez. Tudo isso aqui, ó. Fazendo já dá vinte. Já facilitou a minha vida. Vinte. Aqui, o que que eu tenho? Esse doze mais esse oito, dá vinte. Mais esse dois, vinte e dois. Vinte e três. Então, aqui, mais vinte e três. Olhem bem, pessoal. O que que eu fiz? Doze mais oito, dá vinte. Mais dois, vinte e dois. Mais um, vinte e três. Então, tudo isso aqui, ó. Consegui fazer. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Mais aquele trinta e um lá fora, que eu ainda não fiz nada. Agora, somando tudo isso aqui, eu posso colocar vinte, somado a vinte e três, e trinta e um. Três mais um, quatro. Três, quatro, cinco, seis, setenta e quatro alunos. Então, tem setenta e quatro alunos na escola toda. Então, aí está o resultado da letra E. Bom, a próxima pergunta, então, qual o número de alunos que frequentam os três cursos? Olha, pessoal, só tem um aqui que frequenta os três cursos. Então, a resposta disso aqui, o número de alunos que frequentam os três cursos é um. Ok, respondido. Então, esse diagrama está bem explorado. Vamos passar para outro exercício, então. Bom, o próximo exercício que a gente vai fazer, o texto diz o seguinte. Duzentos e cinquenta famílias receberam uma ficha com as seguintes perguntas. Quais das opções abaixo sua família prefere? Letra A. Espaço para recriação. Eu vou chamar de R. Espaço para lazer, eu vou chamar de L. Bom, após fazer uma pesquisa e pergunta para as pessoas, para as duzentos e cinquenta famílias, nós obtemos a tabela abaixo. Aqui está a tabela, que eu já fiz as perguntas, né? A opção é recriação, que eu chamei de R. 111 responderam que preferem isso. Lazer, que eu chamei de L. 183 disseram que preferem lazer. Então, o espaço para recriação e lazer, aí está. E nenhum espaço, nenhum dos dois, 24. Ou seja, não querem nenhum dos dois. Aí, a pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Quantas pessoas se interessam pelas duas opções? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos transformar isso aqui em um diagrama, para a gente poder responder. Bom, já coloquei aqui para vocês, então, o meu diagrama, né? A recriação, essa bolinha, eu botei um R aqui. E lazer está aqui. O que nós queremos saber? Quantas pessoas se interessam pelas duas opções? Ou seja, aqui no meio. Quantas eu tenho aqui no meio? Então, isso é o que eu não sei. Agora, aqui no caso, a recriação é 111. Mas esse 111 é isto, mais esse pedacinho. Então, eu vou botar 111 menos X. O que é isso? Isso quer dizer, é só esse pedacinho aqui, tirando o X. E deste lado de cá, fica 183, que é tudo isso aqui, a bolinha toda. Menos esse pedacinho aqui, vai me dar só essa parte aqui. Então, tudo que eu tenho 183 menos X, é isso aqui apenas. E 111 menos X, o que eu tenho é só isso aqui, tirando fora o X. Bom, agora passando a limpo, né? Já coloquei isso aqui no diagrama. Já passado a limpo, então, aqui está. Aqui nós temos que o total de famílias, né? Aqui nós temos, que foi entrevistada. E aqui está, são 250 famílias no total. Então, esse é o total de famílias. O que eu posso fazer com esse número? Eu posso aplicar aqui, então. Se eu somar 111 menos X, mais isso, mais isso, mais isso, eu vou ter os 250. Então, é isso que eu irei fazer. E aí está, então, já coloquei para vocês. Isto aqui, mais isto aqui, mais isto aqui, mais isto aqui, mais este aqui de fora, né? Aqui tem que dar os 250. Tirando, então, isto aqui, né? Parentezinho que não precisa. E ficamos assim, então. Eu já posso até, de certa forma, cortar este X com este X, porque eles são simétricos e têm sinais contrários. E posso, ao mesmo tempo, deixar este menos X aqui. Deixa eu tirar isto aqui, não preciso mais. Vamos resolver isto aqui agora. Agora, menos X, que seria este aqui, igual, passando tudo para o outro lado, 250, que já está do outro lado. Este 24 passa para lá, menos 24, perfeito. Este 183 dá menos 183. E este 111 dá menos 111, perfeito. Agora, fazendo a subtração, somando os negativos, vai dar menos X, igual, os 250 ficam, menos isso, isso, isso. Quanto é que vai dar? Aí está, então, menos 318. 250 menos 318, fazendo isto aqui, vai dar menos 68. Então, menos 68. Para tirar este sinal de menos aqui, é só multiplicar ambos os lados por menos 1, é o que se faz. Menos vezes menos dá mais, e menos vezes menos dá mais, 68. Aí está, então, o número que prefere as duas alternativas, como foi questionado. Voltando para cá, então, a resposta, quantas pessoas se interessam pelas duas alternativas? 68. Resolvido, então, este exercício de diagrama. Bom, pessoal, e dessa forma, eu encerro este vídeo. Lembrando que toda semana, novas videoaulas estão sendo postadas. Portanto, inscreva-se no canal para ficar bem informado. Não se esqueça de acionar o sininho. Se gostou do vídeo, clique no positivo, divulgue nas redes sociais, comunique seu professor. A gente se encontra no próximo vídeo.